Bora frescar L Tá Objeto com L Animal Nome Sou linda Filme com L Memes com L Lady Gaga, né? Jogos com L LOL Comida Filme Lala Land Memes com L Profissão Leitora Zep Porra, cep com L Laundress Comida Linguiça Objeto com L Lápis Só faltou um meme Só faltou um meme Tá, Lala Land Lado Feu do Amor Lápis de Papel Laranjinha Lorax Literal Legend É uma música Louras da Força Loud House Meteram o mesmo mundo de Lala Land, né? A Beyoncé não tem Lady Não tem Love Aqui é Lay Up Lay Up Lay Up Aqui esqueceu de colocar o resto Mas tudo bem Tão procurando no Google, viu? Tão procurando no Google Vocês Lady H Não é Lady H Com dois O Com dois E Larissa Manuela Léo Picão Quem é Léo Picão? É, tudo bem Letícia Coley Liana Roa Quem diabo é Liana Roa? Lucas Quem? Que Lucas? Henrique é Lambida Leão Leprosa Lerda Lesa Lesada Lesado Lindíssima Louca Louquinha Eu não sou Lucas Eu vou lhe expulsar, viu? Sou luminosa Sou luxuosa Laço Lâmpada Lápide Lápis Lapiseira Lata Lavagem Não é objeto É língua de sobra Linha Louça Luva Louça Lente Livro Tudo bem Jogos Lego Lol Ludo Little Neck É, tudo bem Animal Lacraia Lagarta Lagarto Leão Libélula Lince Lom O que é Lince? Memes Lá ele Lady Gaga A Lady Gaga não é meme Don Calme Gaga Que é meme Gente, mas tem muito meme que eu não sei Eu vou tirar esse meme Esse meme presta não, viu? Lince é um felino Lince é um animal Gente, eu não sabia Eu pensava que era a Lince negra do X-Men Comida Lady Gaga Expulsa Quem foi essa pateta que botou isso? A Megamente, não foi? Lagosta Lula A pessoa foi aquela Lula Presidente Mas é Lula Lula do Do mar, né? Que tem como comer Lula Que tem gente que come aquilo Nome Laís Lari Leonardo Linda Lohan É, um nome linda existe Tem aquela modelo linda evangelista Eu me pareço um pouquinho com ela Porque eu também sou linda E eu também sou evangelista E eu também sou modelo Entendeu? Linda evangelista Eu sou a linda evangelista Eu sou a Naomi Kemp Eu sou a Tarachense Quem é essa Sam gostosinha? Mulher de gostosinha Tu não tem nada Tu tem É perturbadinha, né? Tá bom de botar a Sam perturbadinha E a Samuel? É Gosto de tê-lo Swift Dá pra ver pelo Pela foto Dá pra perceber Quando uma pessoa é fã da Beyoncé Quando tem um Tem um Ei Mas se Luizópolis Existe não, né? Tema Profissão Lacador Não existe Larangelo Também não existe Não venha com essas doidiças Não, tá? Larangelo Não existe Ladrão Não é profissão Tá? Já tô banindo Larigologista Ah, larigologista Eu já ia banir Lavador de prato Não é profissão Tá? Para de doidiça Tá? Tô expulsando todo mundo já, viu? Catarro Debaixo da língua Tô pronta pra brigar Catarro Debaixo da língua Não existe não, querida Lavadora de prato Não Existe profissão Separada Para quem lava prato Ah, pois por isso Tô lavadora de prato Suas Não existe Lavadora de prato Animal com V Sei lá Henrique É vadia Objeto com V Calma Nome Animal com V Vaca que nem você Vaca igual a sua mãe Aquela Filme com V Venom Sep Vicência Comida com V Comida com V Jogo Valorante Meu Deus A música da celebridade Vitória Que Vitória? Quem é essa Vitória? Que nem eu sei quem é a Vitória Ai, que ódio, gente Eu não botei música Eu não botei V de Vingança Vai com nós Vai com cola Valente Venom Vingadores Vou ali Mulher, tu vai ali Vai ser banida mesmo Que não existe vai ali não Tá, querida? Tá? Não existe não, viu? Vai ali não, tá? Vai, olha Sep Vagina Vagina é Goiânia Vazóvia É, tudo bem Nome Valentina Valéria Valentina E os maios Beautiful Henrique Eu coloquei lançador Mas no jogo fica lançador Porque não tem acento Da próxima vez Não comenta esse erro Porque lançador é profissão sim Mulher, não existe lançador É lançador Você não botou o N Tá? É lançador Não é lançador Tá? Sua piranha Sua perua Tá? É lançador Mulher, você não botou o N Não foi de acento não Viu? Sua estrupéfula Comida Vaca Vaca Sabe? Isso não é comida não Vaca tolada Vaz Vertilha Vinho Varou apertada Verruguenta Epa, isso aqui pode não Epa, que é isso aqui? Não Objeto Vibrador Vitrola Vrido É, tudo bem Lançador pode ser uma profissão Pra quem é hábil Num manejo do laço Para animais Vanderlei José da Silva É um lançador Quem diabo é esse Vanderlei? Celebridade Vanessa Lopes Vanessa Vé Quem é Vecto? Tá, gente Eu já vi que lançador É uma profissão, tá? Não precisa me bater não, tá? Você já comeu Vaca tolada? Eu não, mulher Eu só como Bolacha, creme, crack E manteiga Eu lá como Vaca tolada Joga pro Z Vai Luana Valera Almeida Verdinha Vé Viana Muito querida É a que vocês acertaram No meme Vocês acertaram aqui no meme Olha, a música Já a Beyoncé Tinha videofone, gente Eu ia colocar videofone Mas eu esqueci Eu esqueci de colocar videofone Que Ah Que You are my phones, tá? You better walk you One night Someone You are my flina Ah E rouba Rouba É não Eu vou até botar um pouquinho Pra performar Videofone Que eu adoro essa música Ah Tá Profissão com A Tá Eu sou Tá Jogos com A Jogo com A Jogo com A Gente, videofone É com Lady Gaga sim, tá? Suas animais Tem videofone Telefone com a Gaga Comida Gente Pelo amor Músicas da Beyoncé Henrique é Artista Celebridade Anitta Nome Almeida Animal Anta Sep Antártica Porra Rapariga Que foi essa cara Que botou Stop Sua puta Ô Meu Deus do céu Que ódio, viu? Profissão acrobata Que ódio Que eu ia arrasar nessa, viu? Todo mundo Todo mundo Estressada Acrobata Divulgada Gente Alpinista Analisa Picotor Artista Aviador É Vocês arrasaram Mulher O que é isso Na sua cara pálida? Mulher Isso é creminho Baclaria Mãos Na próxima Tira essa Músicas da Beyoncé Eu vou tirar não, viu? Eu tiro não Vai ser Essa categoria vai ter em todas as vezes Alfabeto educativo Amanda Among A Vaquilife Tudo certo Comida abóbora Alcaparra Alface Amor Arroz Arroz Grelo Atum Tudo bem Quer levar É só apertar É só apertar Filme A Bela e a Fera A Noiva Cadáver Alice Amanda De Adventure Não é filme, não Quem foi que botou as? A Vandes Tudo bem Mulher Sua toca já tá em decomposição Desde que você fazia live no TikTok Você tem essa toca acabada Amo Que diabo é isso? Animal Abelha Anaconda não é animal não, viu? Arara Anaconda é do filme E tem a música da Nicki Minaj Que é My Anaconda don My Anaconda don My Anaconda don One Nana Let's go Bom Best boys Best boys Best lady Detroit Big Dick Day Natal Ai Tu que Bahia Fé Elian Superstar All Night All Up All Mine Arrasaram Tá Ó o nome Alice Alice Almeida Amanda Anna Antony Quem é? Aurora Bunny E Bunny Também Quem botou A Pronto Ixi Várias saíram Várias saíram Henrique Alcool Automado Anoréxica Que é isso? Artista Antariana Arrumado Arthur Obrigada Tá Vários colocaram A Pra botar em stop rápido Né? Eu expulsei tudo Foi logo 4 Henrique Você tá namorando com quem Atualmente? Giro Tô namorando Eu acho que é com o Inset Eu tô namorando com o Teddy Tô namorando também com o Michael B. Jordan Tô namorando com o Teddy O Michael B. Jordan Tô namorando também com o Rezende Evil É... O Teddy O Michael B. Jordan O Rezende Evil O Zé Felipe Esse dia eu também peguei o... Ai! Fiquei em terceiro lugar Viu? É pra porca Esse dia eu também peguei o Justin Bieber Né? Eu peguei também o ex-marido da Isa Ei! Mas eu fiquei em terceiro lugar Que merda é essa? E eu também peguei também o ex-marido da Isa E aí